Eu vou, eu vou buscar aquela menina Talvez seja essa semana, é só acertar a quina Ela é uma gatinha que igual não encontrei E que será para sempre a mulher que eu sonhei Os seus ozinhos azuis, seus cabelos cor de mel Acho que caiu do céu a mulher que eu ganhei Eu vou, eu vou buscar aquela menina Talvez seja essa semana, é só acertar a quina Eu vou, eu vou buscar aquela menina Talvez seja essa semana, é só acertar a quina Se eu acertar a quina não penso duas vezes não Fui direto na agência comprar um lindo carrão Deixar o tanque pisar fundo pra roubar o meu amor E passar lua de mel lá em São Salvador Oi! Eu vou, eu vou buscar aquela menina Eu vou, eu vou buscar aquela menina Talvez seja essa semana é só acertar a quina Eu vou, eu vou buscar aquela menina Eu vou, eu vou buscar aquela menina Talvez seja essa semana é só acertar a quina Eu vou, eu vou buscar aquela menina Eu vou, eu vou buscar aquela menina Talvez seja essa semana é só acertar a quina Eu vou, eu vou buscar aquela menina Eu vou, eu vou buscar aquela menina